O que é isso? Mereceram as divisas. Achei que os campos de caça fossem Karja. Os Tenecfi também tem os deles no oeste, mas se perguntar aos Karja, os ocidentais roubaram a ideia do Solar. Na verdade, os Tenecfi usaram esse lugar por um tempo depois que expulsaram os Karja da região. Até deixaram as moedas especiais que davam para que eles... que ganhassem as divisas. Veja, medalhas são de Karja. Espolhos de guerra. Ouvi dizer que dá para trocar por equipamentos nas terras dos clãs. É bem horrível, eu sei, mas assim também foram os Karja nos ataques rubros. A propósito, caso planeje para o oeste, posso convencer o Svad a te dar algumas se você ganhar divisas aqui. Pode ser que sejam úteis para você por aí. Obrigada. Se precisar de algo para as provas, fala comigo. Tenha umas mercadorias que podem ser úteis. Boa sorte. Se estiver atrás das medalhas concedidas pelos Tenecfi, você pode obtê-las aqui, Salvador. Ah, e eu gostaria de dar isso a você. Se achar útil. Um presente de agradecimento por ajudar o Ternis. 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 Ácido me ajudaria aqui Você se saiu bem Não que eu esperasse menos Isso é pra você, Salvador Isso é pra você O que é isso? 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 Os boatos são verdadeiros. Você é a soldada que derrotou a regala voando nas asas dos dez. Agradeço pela ajuda que deu ao nosso chefe. Bem-vinda aos campos de caça. Meu nome é Ivina. Sou a zeladora dos campos. Eu posso garantir a manutenção deles pro treino contra máquinas. Seja dos nossos soldados ou dos nossos vizinhos Zutaro. Igual aos Karja? Ah, ouvimos sim. Ouvimos dizer que aqueles covardes se dizem detentores da ideia dos campos de caça. Mas os nossos soldados sempre treinam em lugares assim desde antes da guerra dos clãs. Eu aposto que nossas provas estão muito além do que os Karja ousariam enfrentar. Eles devem ser um bom desafio pra uma caçadora habilidosa como você. E gratificantes também. Vença provas pra ganhar divisas. Que, em troca, vão te garantir medalhas. Vestígios da nossa vitória contra os Karja durante os ataques rubros. Você pode levar medalhas pra Arena no Bosque, a nossa capital. Os guardiões de lá aceitam elas como moedas pelas melhores armas e equipamentos que nossa tribo tem. Não me lembrar disso. Então eu já vou indo. Tenho outros campos pra inspecionar. Mas saiba que eles vão estar abertos pra você. Vá com os dez. São seus campos de caça? Sim. Tente um desafio e vamos ver se você faz jus à sua reputação. Desça pela corda e vou cronometrar o tempo da prova. Graças aos dados dos paldeirões, posso converter Cavador ao Goz agora. Vamos lá. 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 Vamos lá.